Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo mamães e papais é diferente e muito especial, pois aqui eu vou falar sobre algo que me perguntam muito no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e me siga. Sobre a Jamila, né, se ela está grávida ou não. Então, não sei mamães e papais, eu vou compartilhar com vocês como que foi essa experiência. A Jamila cruzou pela primeira vez com o meu Tomás e eu vou compartilhar tudo, 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 como aconteceu, o que eu vou fazer, se ela está grávida, se não está grávida, como que vai ficar a alimentação dela. Assim que fique comigo o vídeo todo. Mas antes de começar, mamães e papais, com esse tema super especial para mim, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo e ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. Falado isso, bora com esse tema. Bom, mamães e papais, como muitos de vocês sabem, e se não, vou compartilhar com vocês agora aqui, eu decidi não castrar o Tomás e a Jamila porque eu queria muito, muito, muito ter filhotinhos deles. O Tomás tem seis anos, a Jamila tem cinco. Quando finalmente deixá-los juntos para eles poderem cruzar, né, isso não aconteceu. Lembre-se que é o seguinte, mamães e papais, que eu acho muito importante falar sobre isso. Não porque a cadelinha entrou no cio, significa que ela já está preparada para ter filhotes, ok? Ela ainda é muito pequena, então elas não devem cruzar no primeiro cio. O recomendável é cruzar só até depois do terceiro cio, né, do terceiro cio. Então, nos primeiros cios da Jamila, eu deixava eles separados, porque eu não queria ter filhotes nesse momento e ela também não estava apta, né, para ter filhotes, para ser mãe ainda. E eu deixava eles separados. Mas depois, né, quando ela já estava apta para ter os filhotinhos, eu deixá-los juntos. Mas a Jamila não aceitava o Tomás de jeito nenhum. Ela não aceitava o Tomás, o Tomás queria montar ela e ela não deixava, né. E assim foram se passando vários cios, até que nesse último cio, mamães e papais, que foi agora em dezembro de 2021, eu deixei eles juntos, né, porque para mim, eu já tinha desistido, falei, isso não vai acontecer, esquece, deixa para lá. E eu saí para o mercado, eu saí rapidinho para o mercado. E quando voltei, mamães e papães, surpresa. Nossa, eu vi eles juntos, nossa, eu fiquei com o coração assim. Aí eu vi eles juntos e, meu Deus, eu falei, meu Deus, aconteceu. Aconteceu, eles cruzaram, mamães e papães. Bom, eu deixei eles, né, no momento deles, que durou, eu não sei quanto tempo eles já tinham ficado, eu não saí muito também, né, mas depois de que eu cheguei, eles ficaram uns 10, 15 minutinhos ainda colados, né. E depois, cada um seguiu o seu caminho. E bom, mamães e papães, até agora, ainda não sei se a Jamila está grávida, ok. Eu estou por fazer já essa ultrassom na Jamila, próxima semana, vou voltar aqui, fazer um vídeo e compartilhar com vocês se ela está grávida ou não está grávida. Para que a ultrassom funcione, né, mamães e papães, só pode ser depois de 26 dias que aconteceu o cruzamento, né. Porque além de tudo, mamães e papães, não porque ela entrou no seu, a cadela entra no seu, né. Esse, eu já compartilhei com vocês em um vídeo aqui no canal, que elas não menstruam, ok. Esse sangue, esse sangue que sai, é porque essa área da vulva é muito vascularizada, então aí sai sangue. Mas depois de que termina o sangramento, né, é quando elas já estão aptas para o cruzamento, quando elas estão na ovulação, ok. Que isso acontece depois de que termina o sangramento uns quatro dias, três, quatro dias, mais ou menos. Então, não é em qualquer momento que ela pode engravidar, né. Então, é preciso fazer essa ultrassom para ver se ela engravidou mesmo, né. Se a Jamila vai ser mamãe, que eu, se ela for, eu vou ficar com todos os filhotes, mamães e papães, eu não vou ter coragem de dar. E também, bom, o Tomás e a Jamila não são velhos, mas já estão grandes, né. E vai ser muito bom ter uns filhotinhos dela. Além de que, no primeiro cruzamento, é muito difícil eles pegarem cria. E se pegarem cria, filhotinhos, são poucos, tipo, de dois a quatro filhotes. Então, não seriam muitos filhotes. Mas já vou compartilhar como sei se foi. E ao respeito da alimentação, que me perguntam muito aí, como que vai ficar a alimentação da Jamila? Vai mudar alguma coisa no cardápio dela? Como que vai ser? Na verdade, mamães e papães, não vai mudar nada no cardápio dela, porque a alimentação da Jamila é balanceada, com polivitamínico, ômega 3, né. Me perguntam, a mesma grávida, ela pode comer ômega 3? Pode, sim. Inclusive, é muito bom para o desenvolvimento dos filhotes, se ela estiver mesmo, né, vai ser muito bom. Então, ela vai continuar com a mesma alimentação. O que pode acontecer é ela ficar mais seletiva, né. Assim como nós, ela pode ficar enjoadinha de algum alimento, ou pode comer mais. Se ela quiser comer mais, eu vou dar mais comida para ela. Se ela não quiser comer, eu vou mudar alguma coisa no cardápio, né. Eu vou ficar bem de olho, se ela estiver... Ai, meu irmão, eu não aguento. Não, imagina... Já imaginaram, mamães e papães, uns filhotinhos desses dois? Nossa. Mas eu vou compartilhar tudo com vocês. Isso foi o que aconteceu, mamães e papães. Depois disso que aconteceu com a Jamila, né. Como ela já tem uma idade, se ela não fica grávida, eu vou avaliar a possibilidade de talvez gastrar só ela, né, para não correr o risco de mais adiante ela engravidar e já estar maiorzinha. Eu vou ainda avaliar essa possibilidade. Ainda não tem nenhum tema ou nenhum vídeo sobre castração. Um dia eu vou gravar para vocês, que me perguntam muito, mas isso é um tema muito polêmico, né, e muito pessoal também. Mas eu vou falar logo aqui que se castrar ou não, não tem certo nem errado, né. Se você decide castrar, com certeza vai ser o melhor para o seu cachorrinho, e se não, também. Depois eu vou compartilhar mais sobre esse tema com vocês. Combinado? Então, e isso, mamães e papães, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema que é muito importante para mim, para nós, para nossa família, porque Jamila é nossa menininha e amamos muito ela. E já vou vir aqui com a segunda parte de se ela está grávida mesmo ou não. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.